Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, hoje numa região como o Algarve há muito mais gente a compreender a importância do setor primário, designadamente, da agricultura. E eu, felizmente, posso dizer que fui um daqueles, sobretudo na área da pesca, mas também na agricultura, que ao longo dos anos me tenho batido para fazer perceber a importância da diversificação económica, de forma a ter uma região mais forte, mais resiliente, mais capaz de fazer face a socos exógenos como aquele que estamos a testemunhar. E aquilo que veio, e felizmente vê-se agora nesta altura, é que, por exemplo, no escoamento de alguns produtos agrícolas citrinos, nós estamos a avançar decisivamente e precisamos de criar as condições para que aquilo que estamos a ganhar em cota de mercado agora não se venha a perder no futuro. Nós fizemos algum percurso em algumas matérias. Nos frutos vermelhos tivemos um aumento exponencial ao longo da última década. Na questão da floricultura também temos um quinhão muito relevante de mercado, mas temos estrangulamentos crónicos que se verificam na região e que eu quero saber o que é que a Sra. Ministra e o Governo podem fazer para melhorar a situação. Designadamente no seguinte. A região precisa vencer a seca, coisa que o Governo até agora não se conhece o que tenha feito. Não há propostas para novas barragens, para novas bacias de retenção. O aproveitamento do hidroagrícola de Silves, com mais de 800 a mil agricultores, continua pendurado, porque não se arranjou uma solução para fazer chegar a água e aumentar a competitividade. Estes são problemas decisivos. Sem isto não se resolve nada. Depois, a questão do território. Nós temos um território que é substancialmente minifúndio, pequenas propriedades e serve para a agricultura de subsistência, mas não serve para uma agricultura moderna, competitiva, capaz, que tenha uma afeição exportadora e crie riqueza e valorize o seu património paisagístico. E, portanto, nós precisamos, para além disso, tornar o setor atrativo, porque nós temos uma grande atração e polarização para o turismo e, sobretudo, nas faixas mais jovens, a agricultura acaba por não ser uma alternativa. E nós precisamos de saber se o Governo tem um programa forte para vencer este problema que é muito grave no Algarve, que é a incapacidade que se tem verificado ao longo dos anos para diversificar a economia e encontrar novas respostas. Muito obrigado.